E olha, na COP27 no Egito, o Brasil anunciou uma aliança com o Banco Mundial para proteger o Cerrado. A repórter Márcia Fernandes tem outras informações pra gente. Márcia, bom dia! Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, os debates, eles prosseguiram durante esse último final de semana lá em Charmel-Sheik, no Egito, a cidade que cedia a COP27. Inclusive, em um dos momentos, o Brasil se dispôs a ajudar outros países na adaptação para sistemas alimentares com uso eficiente de recursos naturais. O governo brasileiro também anunciou uma nova aliança com o Banco Mundial para proteção do Cerrado, esse bioma tão importante que fica aqui no centro do país. E na semana passada foi marcada por vários debates e discursos de líderes mundiais sobre as mudanças climáticas. Já esta semana ela deve ser mais decisiva na COP27, isso porque são previstas a assinatura de vários acordos e de mudanças mais significativas para o futuro do mundo em relação às mudanças climáticas. A previsão é que o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, chegue amanhã em Charmel-Sheik, no Egito, para participar do fechamento de parte desses acordos em que o Brasil deve participar. Bem, e um dos assuntos tratados na COP27 na última semana foi o projeto Rural Sustentável. Ele vai chegar agora na Amazônia, ele chega na Amazônia, já estava em alguns outros biomas brasileiros, e chega agora na Amazônia com investimentos de 10 milhões de dólares. Vamos ver. O projeto Rural Sustentável Amazônia vai apoiar as cadeias produtivas sustentáveis de açaí, cacau, castanha do Brasil e de peixes no Amazonas, Pará e Rondônia. O objetivo é melhorar a forma como agricultores fazem a gestão da terra e das florestas e ajudá-los no desenvolvimento rural sustentável para reduzir a pobreza e conservar a biodiversidade da Amazônia brasileira. E com foco no fortalecimento da agricultura de baixa emissão de carbono. Ele vai ser desenvolvido em vários estados da região amazônica pelos próximos cinco anos, com o nosso horizonte inicial de primeiro cumprimento do ciclo do projeto, em 2026 a 2027. E tem como aporte de recurso para essas ações um recurso da ordem de 9,7 milhões de dólares. A iniciativa faz parte do Programa Rural Sustentável, que está presente em 21% do território brasileiro. Além da Amazônia, já desenvolve ações nos biomas Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. São 252 municípios atendidos. O projeto conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento em uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Interações de capacitação, enfim, onde estão inseridas vários EAT, mestrado, assistência técnica também, mas também um pouco avançando para a certificação, ter essa marca de produtos sustentáveis amazônicos para poder abrir novos mercados.